Pronto deu certo muito bom legal até dá para dar uma estacionada aqui ó só que dá para não atropelar só um trooper senão vai ser chato assim Os bichos ficam revoltados cara foi mal destruir o teu negócio mas tudo bem não sei como se chama isso aqui mas enfim Tipo umas barricadas esse papo Opa valeu meu tu é massa velho Eu sempre achei da hora Stormtrooper mesmo sendo mal cara na moral Sério mas eu acho muito massa a roupinha deles a armadura né acho muito da hora Tem alguma coisa para me dar ai cara Circulando tá bom E você falou que? Circulando né você sabe falar isso né Soldado só sabe falar isso né Sensação diferente Eu acho muito massa o visual deles sabe Acho que das tropas da saga Star Wars né Dos exércitos Dos Stormtroopers na minha opinião são os mais legais cara São os que tem a traje mais Mais da hora sabe Mais interessante Tchau 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 Tchau